Bom dia! Cadê? Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! Bom dia, Maria! Bom dia, Amanda, querida! Oi, gente! Galera do Facebook, galera do Instagram. Estou ao som de Margarete de Menezes. Porque a gente vai falar de Egito Antigo. Vamos separando a perguntinha de vocês aí. Manda esse aviãozinho aqui para as pessoas que vocês sabem que gostam do Egito. E que vão gostar do nosso conteúdo hoje. Convida os amigos. A gente está com a música da Margarete de Menezes. Maria é uma viagem incrível. Olha, essa música da Margarete de Menezes... Gente, fala um pouco sobre a mitologia egípcia, que é interessantíssima. Não acordei, quero ver, já tem um artigo falando sobre isso. Vai, convida os amigos para vir aqui conversar com a gente sobre o Egito. Eu preparei, ó, uma live daquelas, que não vai faltar nada. A gente vai falar sobre tudo. A Margarete de Menezes, maravilhosa. Maravilhosa, eu adoro ela. E essa música, ela é um ícone, né? Porque ela fala de uma maneira simples um pouquinho de como foi a mitologia egípcia. Bom dia, gente! Mais um dia aqui, juntos, no Acordei Quero Viajar, para fazer uma live sobre um lugar bacana. Sobre um dos roteiros do Acordei Quero Viajar. Explicando que essas lives que eu estou fazendo todos os dias de manhã, elas não são um incentivo para a gente viajar agora. E sim, uma maneira de trazer informação e entretenimento para vocês, tá? Agora, a hora de ficar em casa, quietinho, passando álcool em gel, usando máscara, por favor. Tá? Então, a gente vai começar a nossa live. E hoje, vocês sabem que é muito especial para mim, porque nós vamos falar sobre o Egito. O Egito tem uma conexão muito, muito, muito forte com esse país que entrou na minha vida em 2017. Eu apresentei um projeto do Berço da Civilização, que eu já falei aqui para vocês. em uma feira internacional de turismo. E depois de seis meses, eu estava lá no Egito, conhecendo esse país incrível, de história incomparável, que faz tanto... que é tão importante para a nossa história, né? Para a gente entender muita coisa do que nós somos hoje. O Egito Antigo é, sim, uma das bases da nossa civilização. e merece ser conhecido. Eu tenho muita alegria em poder mostrar o Egito para vocês. Muita mesmo, porque é muito especial. Bom dia, Joana! Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Bom, o Egito fica na África, parte na África, e um tiquinho na Ásia, que é a parte do Monte Sinai. E hoje, para vocês terem uma ideia, o país é muito, muito, muito grande. E apenas 5% desse país, de todo o Egito, é habitado pela população. O resto é deserto. Então, vocês imaginam como que não é. E a maioria dessa população está toda ali, pertinho do Rio Nilo, que é considerado o Rio da Vida. Não é por acaso. Agora, eu vou começar a falar um pouco sobre o Egito Antigo, que eu acho que é o mais interessante, né? Para a gente situar e entender verdadeiramente sobre a história do país. Vamos voltar lá 6 mil anos atrás. Há 6 mil anos atrás, o que acontecia? Existia o Egito Baixo, que ficava no Norte, e o Egito Alto, que ficava no Sul. Às vezes, a gente confunde, mas a gente fala Egito Alto e fica no Sul por conta das montanhas, é uma região mais montanhosa. E o Norte tem menos. Então, por isso que Alto Egito é Sul e Baixo Egito é Norte, tá? Existia uma guerra entre esses dois povos, não existia paz. E aí, veio o Menes e Menes e unificou esse Egito. Quando ele unificou essas duas partes do Egito, começou-se a história, efetivamente, que a gente conhece, né? Que são divididos em três impérios. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, só para vocês entenderem, Egito vivia em conflito entre Norte e Sul, o Menes foi lá e unificou. E aí, formou-se um Império. É mais ou menos esse o contexto, tá? O primeiro Império, para vocês terem uma ideia, que começou há cerca de 6, 5 mil anos atrás, imagina, gente, o tanto de tempo que não é isso. Ele é um Império onde tem a primeira pirâmide do Egito, que é a de Saqqara, aquela escalonada, sabe? Essa pirâmide foi feita por Josier, cada um fala de um jeito. E o que que acontecia? Antes das pirâmides, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha as mastabas, que eram tipo umas casinhas, que era onde todo mundo era enterrado, tá? A evolução das mastabas foram as pirâmides, porque a pirâmide de Josier, para vocês terem uma ideia, ela é uma mastaba em cima da outra, por isso que ela é escalonada. E depois disso, eles conseguiram fazer efetivamente a pirâmide e aí fizeram várias e várias viradas. As mais famosas estão no sítio arqueológico de Giza, que é a de Kelps, Kefren e Miquerinos, que são pai, filho e neto, são três gerações consecutivas, né? Que fica no sítio arqueológico de Giza. E para vocês imaginarem algo tão grandioso, é a única das sete maravilhas do mundo antigo que está efetivamente em pé, que está lá para a gente poder ver. A pirâmide de Kelps, que é a mais famosa irmã do mundo, ela tem, gente, mais de dois milhões de pedras. E cada pedra pesa, no mínimo, duas toneladas. Então, quando você chega perto e olha para aquilo, efetivamente pensa como que esse negócio foi construído, né? E a gente pode entrar dentro da pirâmide de Kelps. Isso é o que é o mais interessante. Lá dentro, a temperatura é quente, tá? É bem quente. E você passa por um caminho com altos e baixos. Então, tem hora que você consegue ficar em pé, tem hora que você fica bem abaixadinho. É uma visita que eu acho interessante fazer quando for ao sítio arqueológico de Giza, tá? Muito interessante, muito mesmo. Não tem nada lá dentro, eles nunca encontraram efetivamente nada, mas vale a pena porque era um... Tipo, onde a gente pode entrar hoje é tipo de uma câmara de segurança contra os ladrões, os saqueadores. E assim como essa, tem várias outras lá dentro que a gente não pode entrar. Mas antigamente eles faziam isso pra que os ladrões não chegassem até o tesouro, né? Porque os faraós, eles levavam toda a riqueza deles pra dentro da pirâmide porque eles achavam que iam levar aquilo pra uma outra vida. Então, isso é muito interessante também, tá? Bom, essa primeira parte do Antigo Egito foi uma parte de muitas riquezas, né? Eles tiveram muita prosperidade na economia que era a base da agricultura e funcionava mais ou menos assim, gente. Na verdade, o Egito todo funcionava assim. Eram três estações do ano, né? Então, tinha aquela que o Rio Nilo tinha muita água, muita, muita, muita água e aí eles iam... Tinha a estação onde vinha muita água depois tinha a estação onde eles plantavam e tinha a estação onde eles colhiam. Então, essas entre safras, o que eles faziam? Eles iam trabalhar nas pirâmides, trabalhar nos templos. Eles não ficavam sem fazer nada. E, como muita gente pensa, não tinha escravos no Antigo Egito, nem no Médio Egito. Foram ter escravos com mais intensidade no último, que foi no Novo Império, que eu vou chegar lá. Mas aqui, quem construiu essas pirâmides eram os servos, que era um regime diferente da época. Não eram escravos, tá? Tinha um escravo aqui, outro ali, mas esse pessoal era estrangeiros capturados de guerra, tá? Não era o povo egípcio, não era. Saindo do Antigo Império, a gente vai para o Médio Império, que foi uma fase bem decadente do Egito. A gente teve aí, entre essas partes, muita briga, muitas guerras entre os povos, um querendo tomar o lugar do outro. Foi uma época também que o Egito foi invadido por vários povos da região. Vários, vários, vários. Não foram poucos, não. Aí tomavam poder, tiravam poder, até chegar no Novo Império, que é cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Então, imaginem que seria há 3 mil anos atrás, tá? Que foi, efetivamente, a parte que a gente mais conhece e mais ouve falar do Antigo Egito, tá? É aqui que o Egito se torna uma potência mundial. E tem dois acontecimentos no Novo Império que são bem importantes, tá? A primeira é... A gente tem o Akhenaton, que é um faraó que decide mudar o regime politeísta, porque eles acreditavam em vários deuses da mitologia, que eu vou chegar lá também. Eles resolvem mudar para monoteísta, para adorar apenas um deus, que seria Aton. Então, imagina você mudar mil, não sei quantos anos de crenças em uma única geração, né? O que aconteceu é que não deu muito certo, mas isso é uma parte super importante para entender dentro da história do Egito. E aí, o filho do Akhenaton, que era Tutakamon, que morreu super jovem, com 19 anos, quando ele assume o poder, ele volta o Egito para politeísta, né? Tutakamon, ele só é muito conhecido, gente. Ele não foi um... uma pessoa tão importante, por exemplo, quanto o Hanset II, ou quanto Akhenaton. Ele morreu jovem, então ele não teve tempo de fazer muitas coisas, mas ele é muito conhecido por conta da descoberta da tumba dele no século passado, né? E essa foi uma das tumbas em que praticamente tudo estava lá. Imagina que o Vale dos Reis, né? Que é onde fica a tumba dele. Praticamente todas as tumbas eram saqueadas pelos ladrões. Então, a gente chegou... Os historiadores, os arqueólogos, quando chegavam até as tumbas, não tinha muita coisa. Não tinha. Aí, o que que acontecia? E a gente não tinha tanta história para contar. E quando chegou na de Tutankamon foi totalmente diferente, porque tudo estava lá, gente. Quando a gente visita o Museu Arqueológico do Egito, o Museu Egípcio, e vê todo o tesouro de Tutankamon, é uma coisa impressionante, que arrepia. E você pensa como que eles colocaram aquilo dentro de uma tumba, dentro de uma montanha. E todos aqueles artefatos que provam que eles eram muito avançados em termos de arquitetura, em termos de engenharia, em vários aspectos, medicina. Essa é uma das partes mais interessantes de todo o Egito Antigo, na minha visão. Bom, mas aí a gente chega no Hansai II, que foi o faraó. Ele viveu horrores, gente. Ele é o principal protagonista de todo o Egito Antigo, de todo o Novo Império. e ele é até citado no Êxodo, em que Moisés liberta os hebreus. Ele é o único faraó citado na parte dos hebreus. E ele fez uma coisa que marcou a nossa história, e pouca gente sabe disso. Ele fez o primeiro acordo de paz registrado na história entre povos. Porque durante o governo dele, o Egito foi invadido pelo povo Itita, que era um povo ali do Oriente Médio que tinha um grande império também, né? E aí eles entraram, para, ao invés de entrar em guerra, eles fizeram um tratado de paz, que é o tratado de Kadesh. Depois, pesquisem sobre isso. Olha, Marisa, já fui para o Egito e passamos um dia com o teu grupo. És muito querida e atenciosa. Ah, que linda! Obrigada! Que delícia receber essa mensagem! Bom, feito esse acordo de paz, o Hanses reinou. Lembra que ele tinha uma das esposas deles que era Nefertari? Que, para mim, é uma das rainhas mais maravilhosas. A gente pode visitar a tumba de Nefertari no Vale dos Reis. e ela é fechada. Ela é a tumba mais cara para visitar. Para vocês terem uma ideia, ela custa em torno de 80 dólares para visitar, mas vale cada centavo. A gente só pode ficar 10 minutos lá dentro por conta da nossa respiração para não degradar, né? Todo... A tumba em si, né? Porque tem pinturas e mais pinturas. Então, eles demoraram quase 17 anos para poder fazer todo um trabalho, né? De curadoria e... Não é curadoria de... Ai, esqueci o nome agora. Saiu da cabeça. Mas eles cuidaram dessa tumba durante 17 anos antes de abrir para o público. E eles cuidam bem, gente. É uma coisa que eles cuidam bem. Mas, depois disso, né? Depois do... Do antigo... Do novo império. O Egito caiu em decadência de vez. Entrou em decadência de vez porque todas as vezes que o faraó dava poder para os sacerdotes porque tinha uma linha hierárquica, né? Que eram sacerdotes, que eram faraó sacerdotes e aí vinham muitas pessoas embaixo. Então, todas as vezes que o faraó pegava e doava muito da sua riqueza para essa pirâmide tinha conflitos. E aí, o que aconteceu? O Egito caiu em decadência todo. O império, a gente teve a Cleópatra como uma das últimas faraós de toda a história, né? A Cleópatra que a gente conhece e aí veio Roma e tomou conta de todo o território efetivamente, tá? Então, termina-se a era do Egito Antigo. Agora, eu quero voltar para falar se vocês tiverem dúvidas, tá? Vão me mandando que eu vou que eu vou falando. Ó o Carlos, eu já estive seis vezes no Egito. Caraca! Esse gosto do Egito, hein? Que legal! Bom, mas eu quero explicar uma coisa para vocês que é a questão das tumbas e das pirâmides que é uma das partes do Egito que as pessoas mais têm dúvidas, tá? Para vocês entenderem, ela começa... Sabe os nossos cemitérios hoje? Olha só essa associação que interessante. Hoje, a gente enterra os nossos mortos no cemitério que são tipo de uma... Mastabas, que era mais ou menos do jeito que começou no Egito antigo, que eram umas casinhas. A evolução das mastabas foram as pirâmides e depois disso eles foram para a montanha, que é o Vale dos Reis, aonde a gente conhece hoje, que fica lá do ladinho de Luxor, né? Então, quando eles migraram, saíram das pirâmides e foram para as montanhas, qual era a ideia? Era fugir dos ladrões que saqueavam tudo, tá? Então, essa foi a evolução e por isso mesmo a gente teve essa mudança. Cada faraó, cada dinastia foi testando coisas diferentes, né? Olha o Antônio, já estive no Egito, conheci as pirâmides, mas quero ir de novo para conhecer Abu Simbel. Abu Simbel é sensacional. Abu Simbel é o templo de Hansé II, né? Que ele construiu e do ladinho do templo de Abu Simbel a gente tem o templo que ele mandou construir para Nefertari, que era uma das 70 esposas deles, né? 60, 70 esposas, mas era efetivamente a que ele mais gostava, né? Como é a segurança do Egito? Principalmente para a mulher. Tenho o sonho de conhecer, mas tenho um pouco de medo. Mariana, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai chegar lá, prometo. Gente, vamos avançando, tá? O Egito é muito rico depois que terminou essa parte do Egito Antigo, passaram lá Império Bizantino, né? Os cópitas que são a parte da Igreja Cristã ortodoxa que é baseada no Egito. Oi, Angélica! Obrigada, minha linda! Eu amo isso! E até o Reino Unido passou lá pelo Egito e ficou lá no país durante 70 anos, gente. e disse, e eu acredito que é verdade, que durante esse período o Reino Unido foi lá e pegou muito dos pertences do Egito. E uma das coisas que vocês vão me dar razão quando visitarem o Sítio Arqueológico de Giza é que você vai chegar lá na frente da Esfinge e a Esfinge não tem a barba. A Esfinge não tem o nariz, mas por várias histórias, mas a barbicha da Esfinge está lá na Inglaterra. Aí eu penso, né? Você olha lá para a barbicha da Esfinge e pensa, caraca, como que a Inglaterra não me devolve essa barba? Você olha para a Esfinge sem barba. Tá bom, vai, não tem como pôr a barba de volta. Mas não faz o menor sentido, né? Ela poderia estar no Museu do Egito lá no Cairo, porque você faz uma associação, né? Visita, vê, conhece. Então, isso não me entra na cabeça ainda. Então, eu sou daquelas que revendicam para devolver a bendita da barba da Esfinge para o Egito. Super! E aí, vindo mais recentemente, ó, Cadu, por falar em Reuno Unido, eu estou aqui. Ai, querido, bom dia aí da Inglaterra. Então, chegando mais recentemente, nós tivemos a Era Nasser, né? Que foi um dos principais governantes do Egito e que fez a represa de Ascon, gente. Ele também nacionalizou o canal de Suez. Essas duas questões dentro do Egito hoje, nós vamos, vocês, quando forem visitar o país, vão conhecer, tá? Por quê? Porque ali no canal de Suez, que fica, é uma passagem para, entre o, é uma passagem estratégica para o Mediterrâneo, da Ásia para o Mediterrâneo, imagina. Ali no canal de Suez, você pode passar, né, direto da Ásia para o Mediterrâneo. Se você não passar por ali, você tem que dar toda a volta no mapa. Então, aquilo ali é uma passagem estratégica para o mundo. Muitos dos conflitos que aconteceram com a Inglaterra também, foram por conta dessa passagem, dessa passagem aí, tá? Então, na hora que vocês forem pesquisar a respeito, pesquisem pelo canal de Suez. E também teve a barragem, né, de a represa de Açuan, que é, transformou o rio Nilo em dois rios, o lago Nasser e o rio Nilo propriamente dito. Então, hoje ele é dividido em dois. Por que que acontecia? Chegou um momento em que o rio Nilo começou a ter um desequilíbrio por conta das transformações climáticas também, né? E aí, isso diretamente influenciava na economia do país. Então, quando fez essa transformação na barragem de Açuan, deu uma equilibrada. É isso que eles contam pra gente, tá bom? Agora, gente, eu vou entrar numa parte do Egito Antigo que é extremamente importante, que é a questão da religião e que isso vai ditar tudo o que a gente ouve falar, escuta falar até hoje, tá? Eles eram politeístas e eles acreditavam em inúmeros deuses, inúmeros mesmo, que tinham, muitos deles, cabeça de animais, né? Então, aqui em cima ficavam os deuses e aqui na Terra quem representava os deuses era o faraó. Era um regime teocrático, era uma teocracia. a gente tinha democracia hoje, né? Aqui no Brasil e em vários outros lugares e naquele antigo era teocracia, então era centralizado no Deus que era o faraó e tudo que ele falava era regra e o resto que se exploda. Era mais ou menos assim. O faraó era dono de tudo e ele que mandava e desmandava. Olha o pessoal falando, tá? o tesouro do Egito está no Museu do Louvre e no Museu Britânico, verdade. E olha, Amanda, é o mesmo caso da Grécia no Museu da Acrópolis que tá faltando uma das Cariáides, verdade, é verdade. Isso às vezes dá uma revoltazinha, né? É muita coisa. Bom, mas vamos voltar lá pra falar da religião. Toda, toda a sociedade vivia em função da morte, gente. Imagina, você vive a vida, é um pleonasmo mesmo, pra quando você morrer. Então, era tudo preparado enquanto você tava vivo pra sua morte. Ai, como que você vai morrer por outro lado? Como que você vai ser sua passagem? Se você vai ser aceito por Osíris? O seu coração vai ser pesado? Então, tinha tudo isso. Era uma mistura de sentimentos e de histórias que faziam sentido pra eles na época e muitas das coisas que eu acho que eram interessantes, por exemplo, a vida após a morte faz sentido, né? Eles foram dos primeiros povos a acreditar na vida após a morte. Dentro disso, né, a gente tem a mumificação. Eles mumificavam os mortos por quê? Porque acreditava-se que aquele corpo efetivamente ia pra outra vida ia ficar lá por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, não. Forever. Então, esse processo todo de mumificação girava em torno de 70 dias, mais ou menos, tá? Em que ninguém podia mexer lá o corpo passado por um todo processo. Tem uma história falando sobre a mumificação lá no Instagram do Acorde... no site do Acordei e Quero Viajar, que é bem interessante. Aliás, é o artigo mais acessado do meu blog que fala sobre a mumificação. E aí, feito isso, eles tiravam o coração e colocavam, gente, dentro de potes coração, vísceras, todas essas coisas, colocavam dentro de potes assim que a gente consegue visitar e conhecer no Museu do Cairo, no Museu do Egito. E acreditava-se que quando você passava pro outro lado, o seu coração era pesado. Então, o Osíris ia lá te receber, que o Osíris era um deus maior, super importante. Ele pesava seu coração. Se seu coração fosse mais leve do que uma pena, você passava lá pro paraíso e vivia, né? Podia viver lá. Se não, acontecia, você era devorado por um animal lá que tinha vários corpos de bicho, era uma junção de várias coisas. Louco, né? Tudo isso que eu tô falando pra vocês está registrado nas paredes, está registrado nos templos, está registrado na maioria dos lugares que a gente visita do Egito Antigo, né? A gente tem tudo registrado, gente, toda a história daquela pessoa registrada, todas as fórmulas que eles descobriam estão registradas nas paredes dos templos. É muito interessante porque tem um templo no Egito que a gente consegue ver sobre Alexandre o Grande, por exemplo, porque ele foi o faraó, né? O povo egípcio recebeu tão bem Alexandre o Grande que o tornou faraó. Então, lá no... Em alguns templos a gente consegue ver, principalmente os grecos romanos que são mais recentes, né? A gente consegue ver sobre isso, sobre os perfumes, por exemplo, nós conseguimos ver também nas paredes. É incrível, é incrível. Por isso que tem que conhecer todas as questões do país quando visitar. A questão dos perfumes, às vezes a gente pensa assim, ai, mas vai parar naquela loja só porque eles querem vender. Meu, não é isso. Existe toda uma cultura por detrás daquilo. E no Egito é muito real isso, muito real. Eu trago sempre essências do Egito que eu coloco na minha cama, essências de lavanda que são feitas em óleo, a gente dilui na água. É uma parte cultural extremamente importante, né? Então, tem alguns, algumas essências, por exemplo, que eles usavam durante mil e mil anos, né? Tem toda uma história ao longo disso. Então, é uma parte do Egito que tem que conhecer, tá? Então, eu vou falar dos principais, rapidamente, dos principais deuses, que eram Há, Amon, Oros, Ator, Sete, Nétis, Osíris, Isis, Anubis e família adentro, né? São muitos os deuses, muitos, muitos, muitos. Vale a pena entender um pouquinho sobre a mitologia egípcia. É apaixonante. No começo, é um pouco complicado de entender, mas é apaixonante, tá? E hoje, o que a gente tem em evidência também que muita gente faz tatuagens, são símbolos do Egito. A gente tem o olho de óreos, né? Que significa a clarevidência, o poder, a força e a produção espiritual. Muita gente tem esse símbolo tatuado no corpo. O escaravelo, que é aquele besourinho, sabe? Que passa, inclusive, naquele filme da múmia, que significa sorte. E a gente tem a chave da vida, que é aquela assim, ó, essa aqui, ó. Essa é a chave da vida. Tá vendo? Que significa a eternidade, proteção, saúde, felicidade. Tem a pena também, que significava justiça. Os gatos, os egípcios eram muito ligados aos gatos, que significa fertilidade, né? Que eles são seres superiores, eles acreditavam que os gatinhos foram seres superiores. E até a cobra, gente, que significava proteção e sabedoria. Então, quando vocês forem lá no Egito e virem uma cobra na parede das tumbas, significa sabedoria, proteção. Tá? Bom, eu dei um overview de como é efetivamente o antigo Egito pra vocês, tá? E agora eu vou entrar como que funciona o país pra gente conhecer hoje, tá? Até hoje, né, eu acredito que muita coisa pode mudar ao longo de tudo isso, até por conta do que a gente tá vivendo, mas pra entrar no país a gente precisa de um visto que nós compramos lá no museu do Cairo, no aeroporto do Cairo, que é um aeroporto super moderno, tá? A gente às vezes fica com medo, ah, meu Deus, como é que é? Eu vou chegar lá, vai ter uma porta. Quantas vezes que eu escutei isso? Não, gente, o aeroporto do Cairo é super moderno, tá? Tem toda uma estrutura de uma metrópole, de uma grande cidade, de uma cidade, Então, se eu vou chegar lá, vai comprar esse visto que custa 25 dólares até a data de hoje, vai colar no seu passaporte, é muito simples, e vai passar na imigração, tá bom? Olha essa informação, no Metropolitan tem muitas relíquias, principalmente as múmias, é verdade, tem um grande acervo do Egito lá no Metropolitan também, é no Met. E esse visto, ele vale 45 dias, ok? A moeda do Egito atual é a Libra Egípcia. A Libra Egípcia, ela é uma moeda desvalorizada, então, pra nós brasileiros, mesmo com o dólar nas alturas, é um país muito interessante de se conhecer, porque tudo lá é muito barato, muito, muito, muito barato. Pra vocês terem uma ideia, você vai pagar numa refeição 7 dólares, em média, tá? Você vai comprar uma Coca-Cola, uma água, a água custa, tipo, 50 centavos, então é muito baratinho, muito barato em relação. Ó, a Faesa, achei interessante olhar o olho de olhos no altar de uma igreja protestante em Dresden. Olha que interessante isso! Que legal, Fa, essa experiência! Eu imagino e fiquei curiosa pra entender o porquê que essa igreja colocaria o olho de olhos ali. olha só isso! A Jaque, maravilhosa ela, eu falo que é a blogueira mais completa que tem, ai, que linda! Dá pra ver sua paixão por isso, eu realmente amo o Egito, obrigada, minha linda, obrigada! Mas vamos voltar lá pra falar da moeda do Egito. Então, se você vai pro país, você pode levar dólar ou euro, como eu disse, é super desvalorizado, a Libra Egípcia, então o seu dinheiro vai render muito, 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 muito. e aonde troca esse dinheiro? Nos hotéis mesmo, né? Nos hotéis. Como o dólar e a Libra Egípcia não tem uma oscilação tão grande, pelo menos até hoje, tá? Então, o câmbio não vai mudar muito, muda centavos de um lugar pro outro e isso não vai influenciar, tá? Parte religiosa do Egito, 85% da população do Egito é muçulmana sunita, tá bom? Sendo que o restante são cristãos ortodoxos coptas e uma pequena parte de uma comunidade judaica. Lá no Egito, eles respeitam, gente, super as religiões, super, super. Tem um bairro lá no Cairo, que é o bairro copta, que vocês têm, que a gente tem dentro desse bairro, igrejas coptas e a gente tem uma sinagoga judaica, então eles respeitam muito, tá? Às vezes o que passa na televisão não é nada daquilo que é real, às vezes não, na maioria das vezes, né? Então a gente tem que se informar bastante sobre as coisas, eles não têm conflitos em relação a isso, eles super respeitam o próximo, a decisão do próximo em relação à religião. E aí, gente, a gente entra numa outra parte que, ai Camila, eu vou visitar, os costumes são diferentes, como que eu me visto, como que eu me comporto, né? O que a gente pede é, pras mulheres não mostrar as pernas, né? Nada que seja justo, então usa bastante vestido longo, que é o que vocês veem que eu uso bastante quando eu vou pra lá, né? Usa um um casaquinho desse, tá vendo? Coloca por cima que, pra entrar principalmente nas mesquitas, que a gente não pode entrar nem com os ombros, nem com os joelhos mostrando. E pros homens, gente, calça de sarja, camiseta polo, não tem problema, ou camisa com manga curta, porque lá é quente, né? Então, não tem muito segredo, é só a gente não sair com roupa justa, desculpa, a gente não sair com roupa justa que tá tudo certo. E os homens também não é legal usar camiseta regata, shorts, isso. Ai, como que funciona pra um turista isso ao longo de uma viagem? No Cairo, isso é bem mais forte. Conforme a gente vai descendo o país, não que isso vá ficando menos tolerante. Todo o país é muçulmano e exige esses costumes, né? É uma maneira de respeito. Mas, como a gente vai tendo outros tipos de relação, por exemplo, quando você for fazer o cruzeiro do Nilo. Dentro do cruzeiro do Nilo, tem muito turista. Então, efetivamente, você pode colocar um short, entendeu? Colocar um maiô, né? Ainda mais quando você chegar nas praias. Aí, pode colocar até bikini. As praias do Egito são super modernas nesse quesito, tá? Bom, mas em relação aos costumes, vamos voltar lá. A gente não pode falar palavrão na rua de jeito nenhum. Isso é uma ofensa muito grave. Tirar fotos de locais turísticos também não é legal. Tipo, viu a casa de alguém ali? Ai, que linda! Não, não façam isso, tá? Invadir a privacidade deles, tocar no próximo sem permissão que a gente faz aqui que é muito comum. Ai, tudo bem, a gente não tem mania de pegar, igual a gente tem, né? De ficar pegando no próximo, não tem isso. Beber também nas ruas não é permitido. A gente consegue ter contato com a bebida alcoólica dentro dos... de bares, restaurantes e hotéis, tá? Lá no Egito a gente tem esse contato, tá? Então, tem como tomar. Tem país muçulmano que a gente não encontra álcool em lugar nenhum. É proibido mesmo, né? Na verdade, rola uma... não fala? Tem sempre aquela parte ilegal, né? mas eu não indico. Aquele país que é efetivamente ilegal, gente, não façam isso. No Egito a gente tem essa liberdade de tomar em alguns bares, em alguns restaurantes e também nos hotéis, ok? Partindo para a gastronomia, que é riquíssima, é uma das partes mais interessantes, né? Do Egito. Lá tem muito patê de gergelim, gergelim eles colocam basicamente tudo. Berinjela, romo, sabe? Aquele patêzinho de grão de bico, melão, goiaba, romã, romã tem muito, carnes no geral, para quem gosta de carnes, tem um prato lá que é o pombo, quem gosta de pombo, eu não sou essa pessoa, nunca comi, não sei dizer como é porque eu não como carne vermelha e nem essas coisas, né? Animazinhos assim, mas quem gosta é um prato cheio. Chá preto com menta, então os egípcios tomam chá o dia inteirinho. Oi cá, querida, lindona, saudade de você, é a Bia. Como que funciona essa questão da cultura do chá? Eles tomam chá o dia inteiro, chá, 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 chá. Eu tenho um amigo, claro que ele é exagerado, mas ele fala que por dia os egípcios tomam mais de 50 chás. Eu acredito que parte disso seja verdade, porque eles acreditam que o chá quente durante o verão, ele equilibra a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Olha que interessante, né? Olha já, como é a receptividade deles nas ruas, restaurantes e lojas. Eles são super amáveis, super amáveis, gente. Eles são super convidativos, receptivos e carinhosos, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a segurança, que já perguntaram aqui e é uma parte que mais uma vez eu digo que a mídia aberta, a mídia em massa, ela traz informações de uma maneira tão generalizada que a gente não pode colocar isso como uma regra, tá? O Egito não é um país inseguro, tá? É um país seguro. Eu me sinto muito segura no Egito. O que torna a gente achar que é inseguro é uma das coisas, tá? Eles são muito diferentes de nós, da cultura ocidental. A gente tem uma cultura ocidental que é diferente da oriental, que é diferente do Oriente Médio no geral. Então, muitas coisas que lá pode, aqui não pode. Isso faz com que a gente sinta medo e receio muitas vezes de conhecer isso porque essa maneira como é comunicada, né? De que existe muitos problemas em termos de religião. No Oriente Médio no geral existem sim conflitos religiosos que a gente vê a todo momento. A todo momento a gente vê isso. Mas não é como pintam e bordam. Não é, gente. Claro que tem os extremistas que a gente viu o Isis, a Isis ultimamente, né? E todos, vários outros. Mas isso são radicais que fazem sim, tem a sua parcela de culpa, só que todo mundo generaliza. Imagina você generalizar um povo que é, tipo, a maioria, hoje a religião muçulmana, parte do mundo é muçulmano, então você vai generalizar todo mundo? Lógico que vão. Entendeu? Então, eu me sinto muito segura no Egito nesse aspecto. Me sinto de verdade. O ano passado eu fiquei lá 40 dias trabalhando e eu tava sozinha boa parte do tempo, né? Então eu peguei o Uber, andei de Uber pra cima e pra baixo no Cairo. O Cairo é uma grande metrópole e eles têm a parte mais desenvolvida da cidade, que tem grandes shoppings, grandes centros de lazer. A única questão é o idioma que é a árabe, né? Então, o Uber você vai chamar em árabe. O que é legal é, dá pra se virar muito bem nesse aspecto, só que, como tudo é muito diferente, é interessante que você tenha uma agência de viagem que te ajude, tá? Não dá pra visitar o Egito e ir por conta assim, sabe? Eu não indico. A não ser que você vá e contrate um guia. Tá? Quero ir e contratar um guia. Ok. Vai ficar a viagem toda, você e o guia. Tá? E a questão da mulher, como ela tem a parte feminina no mundo árabe e no mundo muçulmano é um pouquinho mais fragilizada, então, os homens vão te olhar de uma maneira um pouco diferente. Mas aí, minha filha, é só você virar e falar lá pra eles, quer não? Lá, que eles saem correndo. Dá um gritinho com eles, que eles saem correndo. Na hora, eles não são acostumados com esse tipo de coisa lá e nem a mulher fazer isso. Então, dá dois lá que eles saem correndo. Entendeu? É muito assim. E uma das motivos que eu resolvi fazer expedições pra lá é por isso, é pra desmistificar isso, né? E eu não indico ir sozinha por esse motivo, por conta de ser tudo muito diferente. Muito diferente. Quem já foi pro Egito comigo, já viu, já teve essa oportunidade e eu tenho certeza que de 100% das pessoas, 90% quer voltar amanhã. Porque tem tanta coisa pra ver, o país é tão rico em cultura, em todos os aspectos, que é algo apaixonante. Agora, vamos lá. Maria, língua falada ou inglês, é beleza? A maioria no Cairo fala inglês sim, eles têm uma grande parte. Como eles vivem muito do turismo, os guias principalmente falam 4 ou 5 idiomas, é bem interessante essa parte porque eles se viram mesmo, gente. A maioria dos guias falam 6 idiomas, 5 idiomas, é bem interessante. Marisa, eu me senti super segura no Egito, talvez mais do que no Brasil. Tô adorando as dicas, sempre quis conhecer o Egito e Terra Santa. É isso. O Egito, depois que você já tá lá e você desmistifica, tudo isso, torna-se uma viagem pra vida. Por quê? Vá para o Egito se você está preparado pra não julgar o próximo, aberto a conhecer novas culturas. Porque a nossa cultura, quem disse que a nossa cultura é a certa e a deles é errada? Não existe isso. O legal da gente conhecer tudo isso é essa diversidade, é respeitar essa diversidade. Então, o Egito é essa mistura, essa diferença escancarada, por isso que é apaixonante, gente. Por isso. Agora, em questão de clima, quando ir, tá? Eu não indico ir entre maio e setembro, comecinho de setembro. Até o comecinho de setembro, ok. Não. É até o final de agosto, vai. porque entre maio e agosto é muito quente. Muito, muito, muito quente. Muito, muito, muito quente. Muito, muito, muito quente. Porque como lá é seco, a gente não sua. As temperaturas chegam tipo a 45 graus e é coisa, é muita coisa. É muita coisa. Então, quer viajar pro Egito? Setembro, abril. Melhor época. e faz frio no Egito sim, tá? Ah, e como prever isso? Não dá pra prever em termos de quanto fará. Claro que o inverno é de dezembro a mais ou menos março. A gente vai pegar um friozinho ali. Mas janeiro é frio. Eu já cheguei a pegar janeiro 7 graus e no outro dia estava em 5 graus. Como nós estamos lá no meio do deserto e a temperatura oscila muito, não dá pra prever. Então, é uma época, né, janeiro, que tem que levar casaco e biquíni na bagagem. Eu costumo falar isso. Gorjeta. A lei da gorjeta ela é até excessiva porque tudo que você faz você tem que pagar gorjeta. Tudo. Então, você vai no banheiro e vai pegar o papel higiênico você paga uma gorjeta. O cara vai levar a tua mala você paga uma gorjeta. Vai fazer aquilo paga uma gorjeta. Então, isso é uma coisa que tem que se adaptar e tem que respeitar no país. Tá? Tem que respeitar no país. E aí, gente, tem os vendedores ambulantes que são uma parte meio que chata da viagem. Eles vão ficar insistindo pra vocês comprarem, comprarem, comprarem. Você vai voltar com aquele one dollar na sua cabeça por muito tempo porque eles falam muito one dollar, one dollar, porque quase tudo custa um one dollar pra vocês verem como o Egito é barato. Mas eles vão insistir. Mais uma vez, gente, é só você falar lá que eles param. Lá, 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 e eles param. Tá? É só no começo que vai dar uma assustadinha porque eles vêm mesmo pra cima, mas isso não é nada que vai atrapalhar a sua viagem. De maneira alguma, de maneira alguma. Tá? Agora falando em roteiro, eu vou falar o roteiro que eu faço com o meu grupo de viagem, tá? A gente vai ter uma edição agora em outubro, no dia 9 de outubro. Na verdade, o nosso grupo era pra ter terminando hoje. Hoje era pra estar voltando do Cairo, né, pro Brasil. Na verdade, eu ia pra Inglaterra. Era pra ter acontecido em abril e aí nós mudamos pra outubro, tá? Então, nós temos vaga pro grupo de outubro. Os grupos são pequenos, no máximo 15 pessoas porque o legal do Egito é você ter essa experiência exclusiva e eu acho que mais de 15 pessoas, muita gente, você perde isso. Então, se vocês estiverem procurando grupos pra irem pra lá, prezem por grupos pequenos, tá? Grupos pequenos, não grupos grandes. Porque, como eu disse, o país é diferente, muita coisa pra absorver, então, quanto menor for, mais você vai conseguir extrair do seu guia, os nossos guias que eu utilizo lá são egiptólogos e fluentes em português. O que que é um guia egiptólogo? Mais uma vez, se atente a isso. É uma pessoa formada em egiptologia, que é saber sobre o Egito no geral, principalmente o Egito antigo. Então, essa pessoa vai ser uma especialista em tudo que ela vai te falar, ela não vai te falar nada à deriva, né? Então, isso é o mais importante pra que você tenha uma viagem de qualidade. Você tem previsão de montar grupo pro ano que vem? Sim! Vamos ter grupo para o ano que vem? Sim! Eu estou finalizando agora, esperando a maioria das empresas voltarem a trabalhar, porque muitas delas, por conta da quarentena, fecharam. no Egito. O Egito vai abrir o aeroporto a semana que vem, que é no dia 14 de maio. Então, a gente vai conseguir ter uma previsão de voos, escalas, tudo isso, né? O turismo, ele vai voltando aos pouquinhos pra gente poder ter uma ideia de como vai ser. E a previsão é que a gente tenha, tem o de outubro, vai ter possivelmente um em janeiro, né? Eu estou estudando, logo mais eu trago informações pra vocês. e eu vou falar agora do roteiro, tá? Que eu geralmente utilizo. Nossa, gente, se cair a live, é porque acho que vai dar quase uma hora. Mas vamos lá, eu vou tentar ser rápida, tá? Quatro noites no Cairo é o mínimo que eu indico, porque tem muita coisa pra conhecer no Cairo. Se você ver algum roteiro que bate no Cairo dois dias, não faça que é roubada. Tem que ter mais noites no Cairo pra poder conhecer, tá? Tem que fazer um cruzeiro no Nilo pra conhecer os templos, porque a maioria dos templos antigos ficam nos arredores do Nilo, né? Porque como era o Rio da Vida, é o Rio da Vida, antigamente eles construíam perto, então o cruzeiro no Nilo ele é essencial pra que você tenha contato com isso. Luxor, nós vamos ter duas noites em Luxor, que é uma cidade importantíssima, no passado foi Tebas, então lá a gente tem o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, que é onde estão as tumbas de Nefertari, de Tutankhamon, então é imprescindível ficar um tempo lá em Luxor pra conhecer também. Uma das coisas muito legais em Luxor são os cafés, né? Na verdade, no Egito todo. Ah, deixa eu só falar, no Cairo a gente tem uma visita ao mercado do Kankalili, que é um dos maiores mercados de todo mundo, um dos mais antigos também, gente, é uma aventura aquele lugar, tem de tudo que vocês imaginarem, tudo, 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 olha isso aqui, ó, isso aqui tudo eu comprei no Egito, são, é prata, né? Então, tipo, eu paguei 5 dólares, 6 dólares, isso é marcacita, isso é uma, pra quem gosta de bijuterias e joias, essas coisas eradas, o Egito é uma mão na rota, né? É charpes também, é lápis cajal pra passar no olho e é tudo muito baratinho, é tudo muito baratinho, isso aqui é o legal do país, tá? E Urgada também, que é uma parte do litoral no Mar Vermelho, o Mar Vermelho até hoje, com os meus 33 anos, vou fazer 34 agora, é o lugar mais lindo, assim, que eu já fui, o Mar Vermelho, não tem nada de vermelho, ele é turquesa, cristalino, então você olha, você consegue ver o fundo e a hora que você olha de similha turquesa, é a coisa mais incrível da vida, quem gosta de mergulho, lá é o lugar, tá? Lá é definitivamente o lugar pra ir e no nosso grupo a gente fica lá três noites em Urgada, conhecendo as ilhas da região, tá? Agora tem, do outro lado, que já não está no meu roteiro, mas é possível fazer também, tem Charmer Shake, que é uma praia, né? Uma cidade que fica na Península do Sinai, é muito conhecido também por conta da parte de mergulho. Opinião própria, pode ser que, claro, já conheço muita gente que ama Charmer Shake, mas eu acho Charmer Shake que é uma parte mais turística do Egito em todos os aspectos, né? A Maria, tem passeio de balão? Tem, passeio de balão em Luxor em cima do Vale dos Reis, a gente consegue ver todos os templos, todos os templos lá. é uma das partes mais incríveis da viagem também, a gente vai de madrugada quando o sol está nascendo, e a hora que o sol nasce a gente vê o sol lá de cima, uma parte você olha o rio Nilo todo verdinho e a outra parte você olha, ó, é tudo o deserto e os templos. Gente, é sensacional, é sensacional de chorar, de chorar, né? E todo mundo aplaude, o sol é lindo. Mas voltando lá para Charmer Shake que fica do outro lado na parte do Sinai é um lugar bem turístico, bem turístico. Então imagina uma estrutura montada para turismo. É assim. Urgada não é assim, Urgada é um pouco diferente, tem mais, eu costumo dizer que tem mais egípcios, né? Então eu gosto mais. Só que ali do lado de Charmer Shake tem um lugar que se chama que é um dos lugares mais lindos que eu já fui no Egito. É a parte Huts, sabe? Mas é o Huts que não é Huts, é interessante isso. Porque tem tem a Blue Hole lá, que são aquelas cavernas subterrâneas, sabe? Aqueles poços subterrâneos com mais de 100 metros, eu pulei ali, quase morri do coração. Mas foi uma experiência sensacional. Então se você está indo para a parte do Sinai e quer conhecer algo diferente, vá para Darra. Além disso, você tem uma ideia, em um hotel cinco estrelas ali, a diária, é tão barata, você vai pagar tipo o melhor hotel da vida 300 reais a diária. Né? com o dólar a 4 reais, agora acho que vai dar uns 400, 500, vai, mesmo assim, é muito barato. É muito barato. E esse hotel, normalmente valeria, numa outra cidade, num outro banerário, mil reais, mil e quinhentos reais. É mais ou menos isso. Então o Egito é muito barato, gente. Muito, muito, muito barato. Bom, em termos de... E aí nós chegamos no Monte Sinai, que é efetivamente, né, aonde a gente sabe e lê em toda a história do Êxodo que Moisés recebeu os Dez Mandamentos. Tem várias colinas ali em volta, vários montes do lado do Monte Sinai. É uma viagem que dura mais ou menos de duas a três horas de Shimmer Shake pra lá. É surreal a paisagem no meio do caminho. As montanhas vão mudando de cor. Você vê os beduínos no meio da rodovia. Mas assim, é só montanha, estrada, beduíno. Montanha, estrada e beduíno. É assim pra chegar no Monte Sinai, tá? Eu fui uma vez, fui sozinha. eu, o guia e o motorista. Foi uma experiência sensacional, sensacional. Olha o Edu, acho que é em luxor que você tirou uma das suas fotos mais lindas. Eu acho. A Fabi, oi, quanto custa um bom hotel com vista para as pirâmides? Olha, um bom hotel com vista para as pirâmides, você vai pagar uma média de uns 500 reais a diária, mais ou menos, um bom hotel. Tá? Um bom. Pra duas pessoas, 250 reais a média. Vai, vai ficar entre 500 e 600 reais por aí. Eu não acho caro, porque se você pegar um hotel, por exemplo, em qualquer cidade europeia, se você pegar um hotel, por exemplo, lá na Times Square, você vai pagar, tipo, no mínimo, 1.200, 1.300 reais a diária e uma furreca. Então, é esse tipo de comparação que a gente tem que fazer em termos de preço, porque vale muito a pena, é um benefício maravilhoso. Como são os hotéis e cruzeiros da sua excursão? 4 e 5 estrelas, Laura. A gente fica só em hotéis que eu já estive, né? Toda essa viagem que eu falei para vocês, eu já fiz ela inúmeras vezes para poder testar serviços, para poder testar parceiros, então, tudo, tudo que vocês fazem, tudo que vocês consomem durante a viagem, eu já testei e aprovei. Tá? O nosso hotel no Cairo é 5 estrelas, o nosso cruzeiro é 4 estrelas, o nosso hotel em Luxor é 5 estrelas e o hotel em Urgada também. Tá? Então, é tudo testado e aprovado pela minha pessoa. qual o valor dessa excursão? A de outubro, ela está a 2.099 dólares, que é para o duplo, né? Você tem a oportunidade de dividir o quarto, 2.099 dólares, com praticamente tudo incluso. Isso mesmo com o dólar, lá, nas alturas, disparado, uma viagem de 5 estrelas, que está praticamente todos os passeios inclusos, praticamente todas as refeições inclusas, é um ótimo custo-benefício, de verdade. Onde eu compro essa viagem? Comigo, pela minha operadora, acordei expedições, né? Eu tenho uma operadora aqui no Acordei, e é por lá que eu faço todas essas excursões. Na verdade, são expedições, porque é tudo customizado, né? Não tem ninguém que tenha esse roteiro, que faz todo esse movimento que eu faço. E além de Egito, vai ter África do Sul, vai ter Tailândia, e eu estou estudando mais outros dois destinos para 2021. E sempre, gente, lembrando que toda expedição que eu faço, eu antes vou, conheço, e as nossas expedições têm roteiros diferentes, tá? Eles não são roteiros tradicionais, é tudo diferente, fornecedor realmente especializado, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Egito, por favor, me falem. Ó o Peter, o Menahouse, o Menahouse é sensacional. É um dos melhores, né? É o que na maioria das vezes eu fico também. Se vocês tiverem dúvidas sobre o Egito, me chamem em box, se vocês tiverem dúvidas sobre a expedição de outubro, do dia 9 de outubro, agora, me chamem em box também, vai ser um prazer responder. Eu tô aqui, eu sou especialista em Egito, então, vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Adorei! Mais uma vez, obrigada, obrigada por estarem aqui comigo, tá? Por favor, por favor, se cuidem, fiquem em casa, fiquem em casa, usem álcool gel e cuidem de quem vocês amam, tá bom? amanhã eu espero vocês aqui, oito e meia da manhã, oito e meia, a gente vai falar sobre Londres, essa semana a gente sai de falar de países e vamos falar sobre cidades e parques, mais pontualmente, tá bom? Tem roteiro que inclui Alexandria, Alexandria, geralmente, é um passeio que a gente faz antes de começar, tá? Parte do meu grupo vai fazer Alexandria e eu vou junto, eu e Carlos estamos mandando um beijo pra você, beijo querido, obrigada, beijo gente, beijo, espero vocês no Egito comigo, escutem a música da Margarete Menezes, depois vocês me falam, é super interessante essa música da mitologia, tchau!